A região oeste da Bahia está em estado de emergência fitossanitária. O motivo é uma lagarta que, pelo alto poder de destruição, está causando prejuízos em plantações de soja, milho, feijão e algodão em várias partes do Brasil. Um plano para controlar a praga será divulgado ainda esta semana. Desde que foi identificado o ataque dessas lagartas no Brasil, a Embrapa e o Ministério da Agricultura adotaram ações emergenciais para conter o avanço da praga, como o monitoramento contínuo e o controle biológico. A helicoverpa armígera se dispersa muito rapidamente. Pode voar até mil quilômetros e se alimentar de diferentes tipos de culturas. E ela sobrevive sob várias condições climáticas. Tudo isso colabora para que seja muito difícil controlar a lagarta, que no início foi confundida com outras pragas. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos e esses ovos são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho. E isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. O controle químico é uma opção emergencial. Uma sugestão para combater esta e outras pragas é o controle biológico, uma técnica que utiliza os próprios inimigos naturais para combater o invasor. Uma outra opção é o vazio sanitário, um intervalo de tempo sem cultivo de nenhuma cultura no campo. Outra recomendação é a rotação de culturas, ou seja, estar sempre substituindo o tipo de plantação em uma determinada área. Se nós ficarmos somente aplicando um determinado produto químico para essa praga, daqui a dois, três, quatro safras, por exemplo, esse produto já não vai ser mais eficiente ao contrário dessa praga. Então, eu não estou dizendo que o controle químico não é necessário. Ele é necessário, só que ele tem que ser utilizado de forma conjunta com ações que o agricultor também tem que adotar. É realmente tentar estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela exista e seja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações e esse site tem sido alimentado constantemente, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. Uma cartilha com mais informações sobre o combate a esta praga está no site do Ministério da Agricultura ou pelo telefone 0800 704-1995.